Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTutos, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal e dessa vez 10 comandos do Windows 10 para você utilizar em seu home office todos esses comandos vão ser executados utilizando o logotipo do Windows junto com uma letra em seu teclado vão da letra A a letra S, todos em ordem alfabética, tendo 10 comandos para você abrir a sua central de ações no Windows 10 basta você pressionar o logotipo do Windows logo em seguida a letra A para você abrir e também fechar a central de ações do sistema já usando o comando a tecla logotipo do Windows junto com a letra C você pode abrir a sua cortana no modo de executar lembrando que esse comando deve ser configurado antes pelas configurações do sistema já se você quiser exibir e também ocultar a sua área de trabalho basta você utilizar o comando em seu teclado a tecla do Windows junto com a letra D para você abrir no sistema o seu explorador de arquivos é só você pressionar em seu teclado a tecla do logotipo do Windows junto com a letra E para você abrir a barra de jogos do sistema dentro e fora de um jogo é só você pressionar em seu teclado as teclas o Windows mais a letra G assim você pode abrir facilmente a sua barra de jogos para fazer uma captura de tela e iniciar uma nova gravação se você for fazer em seu sistema algum tipo de configurações em vez de você ir no seu menu iniciar e abrir as suas configurações basta você pressionar em seu teclado a tecla do logotipo do Windows junto com a letra I assim você pode abrir facilmente as suas configurações durante o seu trabalho se você quiser bloquear o seu computador ou até mesmo troca de conta facilmente basta você pressionar as teclas em seu teclado o Windows mais a letra L assim você pode bloquear facilmente o seu computador para trocar de conta enquanto você deu aquela saída rapidinha se você for utilizar por exemplo um data show e quer configurar o tipo de exibição é só você pressionar em seu teclado as teclas o Windows mais a letra P assim você pode estender ou até mesmo duplicar essa tela entre outras configurações para sua apresentação quando você for executar no sistema algum tipo de comando pelo executar em vez de você pesquisar ele em seu menu iniciar basta você pressionar em seu teclado as teclas Windows mais a letra R assim já irá abrir para você diretamente o seu executar onde você pode inserir o seu comando se você quiser fazer uma pesquisa pelo menu iniciar do Windows é só você pressionar em seu teclado as teclas Windows mais a letra S dessa forma já vai ser aberto para você a sua pesquisa onde você pode pesquisar tanto em seu computador quanto na internet bom pessoal então os 10 comandos para o Windows 10 foram esses espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal e que você possa utilizar esses comandos em seu home office e também fora dele se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como essa e se esse vídeo foi útil para você deixa aqui embaixo também o seu gostei muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo